O Ministério do Trabalho prorrogou para até o dia 23 de março o prazo de entrega da RAIS 2011. Por conta de problemas no programa gerador da declaração, há uma lentidão na análise dos dados pelo SERPRO, que é responsável pelo recebimento e processamento das informações. Com a prorrogação, a expectativa é que todos os estabelecimentos tenham tempo hábil para enviar as declarações. A RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, é um registro administrativo. A declaração é obrigatória a todos os estabelecimentos no território nacional e deve ser feita pela internet.